Fala galera, beleza? Me chamo Clary Martins e hoje eu vou disponibilizar para compra o projeto da minha Router CNC. Depois de alguns pedidos, de pessoas pedindo peças, de pessoas pedindo modelagem, dos desenhos 2D, desenho 3D, parte de montagem, eu decidi compilar todos os arquivos que eu utilizei, tanto para fazer a usinagem, tanto para fazer os projetos, os desenhos em 2D e 3D que eu acabei fazendo para fabricar de fato a minha máquina Router CNC. A pedido de muitas pessoas, eu acabei compilando tudo isso e vou disponibilizar por um valor totalmente simbólico. Todo esse projeto que eu tive, toda a parte de implementação, cálculos que eu fiz, então vou disponibilizar todo o projeto para vocês. Vamos mostrar aqui na tela do computador. Primeiramente eu vou falar o que vai ter nesse projeto. Já vou mostrar passo a passo o que vai ter, o que não vai ter, para quem é, para quem não é. Então vamos para a tela do computador que eu vou falar um pouco mais a respeito para vocês. Então o que vai ter dentro desse projeto, desse arquivo que você vai receber, dessa pasta. Então vai ter os desenhos 2D da máquina, vai ter a parte de desenho 3D, parte de montagem 3D, vai ter toda a lista de materiais, lista de preços, lista de fornecedores, lista de compra das peças ou dos componentes e cupons de desconto quando houver. Aqui eu estou falando o software que eu utilizei e que você tem que utilizar para abrir esses arquivos. Aqui eu utilizei para desenhar o Solidworks 2020, isso é muito importante, e o Aspire 10.5. Então você vai precisar desse software, provavelmente nessa versão ou uma versão acima para estar abrindo os arquivos que eu vou te mandar. Então os arquivos estão nos formatos, esse SLD-PRT, que é o Solidworks 2020, tem os arquivos também, eu vou mostrar cada um deles para vocês. Tem o CRV3D, que é do Aspire, tem os arquivos em DXF que você consegue abrir em diversos softwares, como AutoCAD, CorelDRAW, Inventor, qualquer tipo de software vai abrir esse arquivo DXF. O arquivo DXF, na verdade, é um arquivo 2D do projeto, e esse STEP que você consegue abrir em qualquer Solidworks. Algumas peças eu coloquei também em STEP para você conseguir abrir com o Solidworks, ou até outros programas em versões diferentes do Solidworks 2020. Lembrando, esse projeto é proibido qualquer tipo de compartilhamento sem autorização, evite processo. É um desenho que eu projetei, que eu fabriquei, então você não pode comprar e você fornecer para terceiros sem a minha autorização prévia. O pagamento vai ser por via Pix, o valor é R$60, e o valor é simbólico, porque é um projeto totalmente detalhado, vocês viram o passo a passo de montagem. É um projeto bem bacana, bem elaborado, tá? E eu vou enviar o link para download pelo e-mail, tá? Então você comprou, ah, Cleber, quero comprar o projeto. Eu vou deixar o Pix aqui na descrição, tá? Eu vou estar falando mais detalhadamente sobre como fazer a compra no final do vídeo, tá? E na descrição também eu vou deixar o passo a passo, tá? Mas você vai fazer o Pix para a chave do Pix que eu vou deixar aqui na descrição também, que é o CNPJ da minha empresa, você fica um valor de R$60, e você vai mandar o comprovante por e-mail, tá? Com o título que está aparecendo aqui na tela, tá? Então você vai mandar o comprovante anexo com o título que está aparecendo aqui na tela, e eu vou te responder em até 40, até em 24 horas, tá? Com o link para você fazer o download, tá? Porque 24 horas, Cleber, às vezes você faz o pagamento de madrugada, não estou acordado e não consigo mandar para você, tá? Então vamos lá, vamos de fato agora ver o que vai estar dentro desse projeto, né? O que vai englobar o projeto dessa máquina, né? Você pagando R$60, o que você vai levar, tá? Vamos aqui, vamos primeiro aqui na parte da lista de materiais aqui, ó, que já estava até aberto aqui, vamos lá. Então a lista de materiais, tá? Aqui eu deixei em negrito algumas coisas, porque só quem comprar o projeto vai ter acesso, tá? Quem não comprou o projeto, né, vai ter acesso somente ao que está aqui na tela, tá? O que todo mundo pergunta, Cleber, quanto você gastou para fabricar sua máquina, alta e CNC, tá? Vocês já viram a máquina que eu estou falando, tá? É a última máquina que eu fabriquei. Então eu gastei R$28.500 em todas as peças de montagem, tá? Aqui não está englobado, né? Aqui não está englobado, na verdade, não está fazendo parte desse valor, nenhum tipo de serviço de mão de obra. Então eu tive que soldar, eu tive que cortar, eu tive que cozinar, tá? Então, dependendo do maquinário que você tenha, dependendo se você vai ter uma máquina para cortar também, vai mudar um pouco esse valor, tá? Mas aqui está uma lista detalhada, tá? De todas as peças que eu utilizei na montagem, tá? Se você quiser saber mais algum detalhamento, você dá pausa no vídeo, tá? Então, todas as peças que eu utilizei estão aqui, tá? A única coisa que eu deixei em aberto, né, para todo mundo ver, é o fornecedor, que é o nosso parceiro, foi o nosso parceiro desse projeto e vai ser também dos próximos projetos, que é a empresa TechMaf, tá? Então eu deixei todos os links também aqui, né, da empresa TechMaf. É só você clicar no link, você vai diretamente, ó, para a página deles, tá? Com o valor que eu coloquei aqui, tá? E você também, se usar o cupom CLEBERSIM, você tem 5% de desconto. Então, você comprando o pacote do projeto ou não comprando, você tem esse desconto, tá? Esse cupom de desconto, você tem acesso, na verdade, a esse cupom de desconto, tá? Então, aqui está a lista, aqui está a descrição das peças, aqui a quantidade que eu utilizei, valor unitário, valor total, a lista de fornecedores, né? Então, cada produto tem um fornecedor diferente, eu coloquei todos eles aqui, tá? A lista, o link de compra ou o contato da empresa que eu comprei e aqui o cupom de desconto, né? Quando houver, né? Se não houver cupom de desconto, não vai ter nada escrito, tá? Vamos para a parte dos arquivos, tá? Vamos aqui para a pasta. Então, você vai receber essa pasta, tá? Essa pasta, na verdade, vai compactada, vai zipada. Você só vai ter que deszipar a pasta para abrir, tá? Mas o que vai ter aqui, tá? As peças no formato step, tá? Aqui a pasta com os arquivos no formato step. Aqui as peças, né? A maioria das peças estão em Solidworks, tá? Então, eu recomendo que você tenha o Solidworks na versão 2020, tá? Então, aqui algumas peças e proteções que eu fiz em ACM, tá? Algumas peças aqui eu nem coloquei na máquina, tá? Nem sei se eu vou colocar também, mas eu deixei tudo aqui junto do projeto. Uma pasta aqui que tem a parte dos acoplamentos, tem um acoplamento que eu já peguei pronto na internet. Aqui tem a versão do Aspire, tá? Tá muito bacana essa versão. Deixa eu abrir aqui, tá até aberto, ó. Então, para quem tem um Aspire na versão 10.5, vai ter acesso a esse desenho detalhado, né? Que eu utilizei numa chapa de alumínio, né? Que tem a medida de, ó, 60 por 90 centímetros, tá? Então, todas as peças que eu cortei na minha máquina, tá? Para fabricar minha máquina, eu consegui cortar, né? Eu consegui colocar dentro de uma chapa, né? De alumínio de meia polegada, que tem 60 por 90 centímetros, tá? Então, aqui está detalhadamente todas as usinagens que eu fiz, tá? Detalhadamente com parâmetros de corte, com as fresas que eu utilizei, tá? Está bem detalhado aqui o projeto que eu usei, né? Para usinar as peças, tá? Então, aqui você consegue ver também detalhadamente como eu fiz a usinagem das peças, tá? O que mais que tem? Aqui tem todos os arquivos que eu usei, né? O G-Code, está tudo certinho aqui também, tá? Que eu utilizei, tá? Não é para você utilizar o mesmo, tá? Cada máquina é uma máquina, cada máquina vai exigir um parâmetro. Nem sempre você vai estar utilizando a mesma fresa que eu vou estar utilizando, tá? Essa aqui é só como referência, beleza? Depois, nós temos aqui o desenho da bancada, né? Com todos os perfis, a montagem da bancada também. Temos aqui os arquivos em DXF, né? Temos arquivos das peças separadas e também tem um arquivo com todas as peças aqui. Deixa eu até abrir esse arquivo, ó. Cadê, ó? Esse arquivo, ele está em DXF, tá? Então, ele vai abrir qualquer software que você tiver que leia DXF, né? Pode ser CorelDRAW. Aqui eu estou utilizando o AutoCAD, tá? Então, aqui também tem o desenho de todas as peças, tá? Vamos voltar aqui para a pasta. Então, aqui também eu vou deixar o eixo rotativo que eu fiz em alumínio, tá? Então, todas as peças estão aqui também. Só que essas peças do eixo rotativo, elas estão somente em SOLIDWORKS, tá? Aqui a mesa da máquina. Essa daqui é uma mesa de uma outra máquina, na verdade, tá? Vou deixar aqui dentro dessa pasta também. Porque essa pasta, na verdade, é uma pasta que eu já uso no computador. Então, eu só vou compartilhar essa pasta com vocês. Aqui, alguns parafusos que eu tive que desenhar, né? Então, baseado na lista de materiais que eu ia comprar, né? Eu desenhei os parafusos para fazer a montagem do desenho 3D. Aqui, as peças padrão de montagem, né? Tipo, mancal, patins, castanha. O espínculo da Tecmáfia eu desenhei do zero, né? Porque o espínculo que eu peguei pronto não estava com as dimensões corretas, né? Então, tem guia linear, tem fuso de esfera, easy servo, né? Suporte de castanha, as porcas que eu utilizei. Perfil de alumínio também tem, eu desenhei. Aqui, as peças usinadas, né? Que eu desenhei todas, né? Então, aqui, essa peça aqui é do eixo rotativo, tá? Não sei porque está aqui nessa pasta. Mas, essas outras peças, eu usinei, eu desenhei, projetei e usinei para fabricar a minha máquina HALT CNC, tá? Aqui, estão as outras peças, né? De montagem de algumas outras peças. E aí, também, aqui tem o desenho, tem a montagem da máquina completa, tá? Então, você vai também receber a montagem completa da máquina no 3D, tá? Aqui, eu estou utilizando, lembrando, tá? O SOLIDWORKS 2020, tá? Então, aqui, tem detalhadamente todas as peças que eu utilizei para montar, né? Incluindo a bancada e algumas peças até que eu não montei ainda, né? Por exemplo, essa mesa com o trilho T-Track. Deixa eu alinhar aqui certinho, ó. Essa mesa com o trilho T-Track, eu não montei ainda na máquina, tá? Provavelmente, eu vou montar nos próximos dias. Essa chapa de madeira também eu não coloquei ainda, né? As proteções em ACM, ó. Aqui, as proteções em ACM. Eu também não coloquei ainda, tá? Eu vou até ocultar elas aqui, ó. Então, detalhadamente, todas as peças da máquina, você consegue clicar aqui e ver todas as peças, ó. Todos os fusos, o spindle, a esteira porta-cabo, parafusos, tá? Você consegue, tipo, ocultar também, ó. Por exemplo, eu vou ocultar todos os superfícies de alumínio, tá? Ó. Aí você consegue ver a máquina sem o superfície de alumínio. Aqui, sem o superfície da máquina, tá? A bancada eu fiz um desenho separado. Então, ó. Você consegue ocultar também. Cadê? Vamos ocultar ela. Ó. Tá? Então, você consegue mexer e verificar exatamente tudo que eu fiz aqui nessa máquina, tá? É um projeto completo, completinho, tá? Você consegue usinar as peças do jeito que estão aqui e a máquina vai funcionar perfeitamente, né? Como a minha está funcionando, tá? O projeto é esse, tá? Então, por um valor simbólico, né? De R$60,00, você vai ter acesso, né? A toda essa parte de montagem, tá? Eu não ia vender esse projeto, mas devido a muitas pessoas me pedirem parte desse projeto, muitas pessoas perguntarem se eu ia vender, tá? Eu não acho justo cobrar muito caro por um projeto, tá? Demorou muito para se fazer. Porque teve uma série de estudos que eu precisei fazer, né? Para determinar a questão do fuso específico, para determinar a questão da castanha, para determinar o espindo, para determinar a velocidade que eu queria atingir, tá? Com a máquina funcionando, com a máquina cortando, ou mesmo em G0, tá? Então, exigiu muito estudo. E para vender um projeto como esse, ele fica muito caro, tá? Você fala assim, ah, Kleber, eu quero que você faça um projeto desse para mim, do zero, alterando algumas partes. Tá? Vai ficar muito caro, tá, galera? Vai girar na faixa entre 4 e 5 mil reais para fazer um projeto, tá? Então, é uma coisa super complexa. Então, eu decidi disponibilizar por um valor simbólico, tá? Quem realmente sabe projetar uma máquina alta SNC, sabe o quão demorado, o quão custoso é fazer um projeto. Então, literalmente, é um valor simbólico, tá? 60 reais. Então, você vai receber todo esse material, tá? Vamos falar o que você não vai receber. Isso é muito importante, tá? Não quero ninguém comprando e se frustrando depois, arrependido de ter comprado, tá? Então, eu não vou dar nenhum tipo de consultoria, eu não vou dar nenhum tipo de modificação no projeto. Ah, Kleber, eu quero uma máquina com 2x3 metros, como é que seriam os projetos? Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou estar disponibilizando apenas esses arquivos que estão prontos, tá? Esses arquivos estão nesses formatos que eu mencionei, então eu não vou fazer nenhum tipo de alteração. Então, verifique se o software que você tem, ele consegue abrir esse arquivo DXF, ele consegue abrir esse arquivo tipo Step, se você tem o Solidworks 2020, se você não tem, se você vai comprar, se você vai baixar. Então, verifique certinho antes de você fazer a compra, tá? Pra que a gente não tenha nenhum tipo de mal entendido depois que você fizer a compra, tá? Então, pra fazer a compra, é só você fazer um Pix no valor de 60 reais, pra chave que eu vou deixar aqui na tela e na descrição também, aí você me envia o comprovante, tá? Com o assunto que eu vou deixar aqui embaixo na tela, tá? Você me manda um e-mail com o comprovante anexado, com esse assunto que tá aqui embaixo, tá? Pro e-mail da minha empresa e eu vou te enviar em até 24 horas o link pra você fazer o download de toda essa pasta, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre esse projeto, o que que vai ter, o que que não vai ter, deixe aqui nos comentários, tá? Ou entre em contato comigo pelo Telegram, tá? Apenas pelo aplicativo Telegram, no número 11 9 200 18 93, ou também pelo Instagram, tá? Kleber Martins ponto CNC, tá? Aí você me manda mensagem lá no privado que eu te respondo, tá? Bom, galera, o vídeo de hoje era isso, com alguma dúvida, não existe nos comentários, é isso aí, a gente se vê na próxima, até mais!